Vem, vem, vem! Bora, passa logo! Bora! Eu não quero mais saber de vocês! Mãe, não deixa a gente aqui! Pra mim, vocês nunca existiram! Por favor, mãe! Por favor, não faz isso, mãe! Não, não deixa a gente aqui, mãe! Não, não! Irmãozinha, fica aqui que eu vou atrás de comida pra gente! Não sai daqui, tá? Tá bom! Você acha que você está fazendo sua ladrazinha? Você acha que eu não vi não você roubando os produtos da minha loja? Mas eu não roubei nada! Você roubou sim! O que é isso daqui, hein? O que está acontecendo aqui? Essa ladrazinha roubando os produtos da minha loja! Olha, moço! Pode deixar! Não se preocupe que eu irei resolver essa situação agora, tá ok? Pode deixar que eu vou pagar! Então toma! Olha, você não deveria ter feito isso, roubar é feio! Se você quer, peça que alguém vai lhe dar, com certeza! Me desculpa, é porque minha irmãzinha estava morrendo de fome! Mas isso não justifica, roubar é feio! Sua mãe não lhe ensinou isso, não? Eu sei, mas a nossa mãe abandonou a gente! Mas como assim abandonaram vocês? Sim, eu vou contar tudo pro senhor! Lorena, desce daí! É muito alto! Mas eu não consigo sair daqui! É muito alto! Espera aí que eu vou chamar a mamãe! Tá bom! Vamos, mamãe! A Lorena está em perigo! Rápido, mãe! Pô, meu Deus do céu! Seus teus filhos são muito chatos, cara! Ah, meu Deus do céu! O que é? A Lorena está em perigo! Bora! Vim, mãe! Ela está ali! Vim! Eu estou cansada de vocês duas! Cansada! E vocês não servem nem pra ir a sua irmã se competir! Vai, vai! Cala a boca! Cala a boca! Olha, quer saber de uma coisa? Eu já estou de saco cheio dessa palhaçada já! Todo dia a mesma coisa, cara! Todo dia a mesma coisa! Olha, eu estou indo embora! Não, Gabriel! Não! Não! Não tem que aguentar essas pertinhas, cara! Não! Outro dia eu venho! Depois eu venho! Depois eu venho! Não! Não! Tá vendo o que vocês fizeram? Tá vendo? Acabaram com o meu relacionamento! Meu Deus do céu! Passa pra dentro! Passa! Passa pra dentro! Que agora vocês vão ver! Passa pra dentro! Passa pra dentro! Passa pra dentro! Eu estou acosso contigo, tá bom? Você vai ter que decidir entre eu e as suas filhas! Porque eu já estou cansada das suas filhas atrapalhando o meu relacionamento com você! Mas, amor, elas são minhas filhas! Eu não quero saber! Se você quiser ficar comigo você vai ter que abandonar as suas filhas! Porque se você quer ser feliz, tem que ser feliz comigo e não com elas! Tudo bem, amor, vou buscar elas pra gente Deixar elas em algum campo Você fez uma boa escolha, tá esperando lá fora Eu tô cansada de vocês duas Cansada Chegamos, vocês vão ficar aqui, viu? Mãe, eu não gosto desse lugar, eu não quero ficar aqui